Flores São todas as cores De tantos amores Que eu nunca esqueci Límpida passa no peito essa seiva Verdade que me une a você Livre de toda maldade Essa tal de amizade Pra mim é raiz Que deixa marcas no solo É a beleza do colo Do ombro do céu Necessidade da terra Presença Essencial para a vida A sua maneira de ser para mim Já poda o que há de ruim A minha vontade é de ser pra você Feito sombra, descanso sem fim E se algum dia esquecer de mim Só se lembre que eu tenho raiz Só se lembre que estou por aqui Por aqui Por aqui Necessidade da terra Presença Presença Essencial para a vida A sua maneira de ser para mim Já poda o que há de ruim Já poda o que há de ruim A minha vontade é de ser pra você Feito sombra, descanso sem fim E se algum dia esquecer de mim Só se lembre que eu tenho raiz Só se lembre que estou por aqui